O corpo do empresário Agenor Freta, sócio das lojas Freta no sul do estado, foi cremado hoje pela manhã. Ele morreu neste domingo e era uma referência na região pelo seu empreendedorismo. O empresário faleceu aos 85 anos, deixando três filhos, sete netos e a esposa Lígia, com quem foi casado por 57 anos. Todo mundo fala, ele como líder era um exemplo de liderança, sempre presente, eu acho que era o primeiro a chegar e o último a sair. A loja Freta foi fundada aqui em Criciúma no ano de 1958 e na época vendia de tudo, louças, móveis, máquina de costura, até bicicletas e pneus. Mas aquele olhar empreendedor que Criciúma conheceu naquela época já veio de muito antes do seu Agenor. E sempre contou com a parceria da dona Lígia. Então ele era um grande empresário, um grande visionário e como pessoa, eu estava comentando antes com os amigos, ele era a referência máxima no que se diz a respeito, a respeito, a dignidade, a ética, ao cavalheirismo, a educação. Entidades como a CDL e a Associação Empresarial de Criciúma emitiram notas de pesar pela morte.